Movimentos da Terra? O que isso tem a ver com o clima? Olá, canal aluno! Tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre o clima e os movimentos da Terra. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, ok? Partiu o gabaritar, vamos nessa! E olha aí pessoal, se você ainda não conhece gabaritajau.com.br, você não sabe o que você está perdendo, melhor plataforma de humanas do Brasil. Geografia, história, sociologia e filosofia de uma maneira que, ó, eu garanto pra você, você vai se dar bem no Enem, nos vestibulares paulistas, paranaenses e vários outros aí, nos concursos militares, na escola até mesmo, querido, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Assina agora, gabaritajau.com.br, ó, com o descontinho aí, ó, coloca lá no cupom de desconto IPERATIVOGEL, eu tenho certeza que você vai se dar bem, sabe por quê? Porque eu garanto isso, eu tenho certeza que a gente fez um trabalho muito bacana, com carinho, pra fazer você se dar bem, falou? Então, assina lá! Vamos ao que interessa, então, falar de movimentos da Terra. Esses movimentos da Terra, como é que funciona? Bom, só pra gente ter uma ideia aí, lá no colégio a gente sempre aprende aí dois, né? Que é a rotação e a translação. Na real, na real, não sei se alguém já te contou, mas é 14. São 14 movimentos que a Terra faz. Mas, assim, os mais importantes, assim, nós temos aqui quatro, ok? E esses são extremamente importantes porque vão definir o clima do qual acaba acontecendo no nosso planeta. Então, a gente precisa entender um pouquinho aí sobre cada um deles, ok? Bom, pra gente começar aqui, vamos aos mais conhecidos. A rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Qual que é aí a distância, qual que é a duração? Ele dura aí 23 horas, 56 minutos e 9 segundos. E é, mas como assim? Se vai ser, não é 24 horas? É que, na verdade, aí o pessoal de física vai sacar melhor, tá? E aí ele vai ter uma relação com o ponto de referência. Porque, na verdade, quando nós temos o movimento da rotação, nós vamos ter o movimento da translação também. E a rotação mais a translação vai dar, de fato, 24 horas. Mas só a rotação nós vamos ter 23 horas, 26 minutos e 9 segundos. Fechou? Entendido até aí? Ah, mas se vai ser aí, o que vai dar origem? Vai dar origem os dias e as noites. Cada fraçãozinha dessa que vai virando vai dar origem também às horas. E, obviamente, como a Terra, suponhamos que ela seja esférica, quer dizer, não suponhamos. Ela, de fato, é próxima de uma esfera. Ela é um geóide, ok? Então, levando essa consideração, nós vamos entender, então, que a Terra, ela não vai ser iluminada igualmente ao longo de todo o dia. Por isso, então, temos também como um dos resultados aí a formação dos fusos horários, ok? É, fusos horários, se você não lembra, dá uma olhadinha nessa aula aqui, ó. Que eu tenho certeza que você vai lembrar, ok? Olha só, pessoal. Então, a rotação, ela tem aí esse movimento em torno do seu próprio eixo. E aí o seu movimento vai dar origem, então, nos dias e as noites. E aí nós temos a translação. A translação é aquele movimento em que a Terra faz ao longo de toda a órbita solar. Essa órbita solar vai durar 365 dias, 5 horas e 56 minutos. Vamos resumir essa parada aí em 365 dias e 6 horas, fechou? Então, como não dá para ter essas 6 horas todo ano, Então, a cada 4 anos, nós temos aí um dia a mais no calendário. E aí esse dia a mais, nós chamamos de dia 29 de fevereiro. Também chamado o ano como ano bissexto. Quando completa essas 6 horas a cada 4 anos. Fechou? Entendido até aí? Só para a gente seguir em frente aqui, ó. Nós temos a precessão. Afinal, o que é essa precessão? Vamos levar em consideração que a Terra, ela tem esse ângulo de inclinação, certo? Então, a cada 26 anos, o que acontece? Ela vai mudar a inclinação. O plano do eixo vai ser mudado a cada 26 anos. Fazendo alteração nas estações do ano. Essa, esse movimento aqui, ó. Que a Terra acaba fazendo. Nós chamamos isso de precessão dos equinócios. Aí essa precessão, então, vai demorar aí 26 mil anos para acontecer. Mas acontece, ok? Além disso, nós temos também a nutação. Que vai fazer uma leve oscilação desse eixo. Como? Como se fosse um pião girando. Ele vai fazer esse movimento. Não altera a estação. Mas vai alterar o polo magnético da Terra. Ao longo do ano. Ao longo, melhor, de 18 anos. Ele vai mudando. Vai fazendo esse giro completo do eixo. Como se fosse um pião. Ao longo aí de 18 anos. E isso vai ser bastante preponderante. Bastante importante aí. Em todo este processo. Bom. Vimos, então, os quatro principais. Vamos entender, então, como é que eles funcionam. E quais são, então, aí os resultantes desse processo todo. Ok? Para começar. Vamos falar, então, da translação. Ou também chamamos de revolução. Sabia? É. A translação também pode ser chamada de revolução da Terra ao redor do Sol. Bom. Ela vai dar origem, então, às estações do ano. Ah. Mas é só ela, Silvestre? É só a translação que vai fazer isso? Não. A inclinação é extremamente importante. Não é à toa que nós temos aqui a inclinação, então, de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos em relação ao plano vertical da eclíptica. Ou seja, nós temos aqui a forma com que a luz do Sol acaba chegando e nós temos 23 graus inclinados. Essa inclinação de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos acaba interferindo e criando no planeta, inclusive, o que nós chamamos de zonas climáticas. Então, do Equador até 23 graus, 27 minutos e 30 segundos ao Sul quanto ao Norte, vamos ter a marcação de uma linha imaginária que chamamos de trópicos. Esses trópicos, então, ao Norte chamamos de trópico de Câncer e ao Sul chamamos de trópico de Capricórnio. 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, ok? À medida em que essa inclinação chega aqui a 60 graus, 66 graus e alguns minutos, nós vamos ter, então, a formação do círculo polar. Seja ele ao Norte, o Círculo Polar Ártico, seja ao Sul, o Círculo Polar Antártico. Aí, esses círculos, então, vão delimitar entre o trópico e o círculo as zonas temperadas. Zona temperada do Norte, entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e a zona temperada do Sul, entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Dentro dos círculos polares, óbvio, nós vamos ter as zonas polares. As zonas polares, então, extremamente importantes. Por quê? Porque chega a época, zona do qual ela não recebe iluminação. Devido a essa inclinação, eu já vou te explicar como é que vai funcionar. Óbvio que entre os trópicos, então, temos a chamada zona intertropical entre os trópicos. É o lugar onde se recebe luz de maneira uniforme o ano inteiro. Tanto é que nós vamos perceber aqui, ó, a luz, ela vai chegar mais direta, mais dura, em toda a parte aqui próximo da linha do Equador. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz vai aquecer mais num espaço menor. Sabe quando você pega aquela lupa e tenta focar pra matar formiga, pra fazer, pegar fogo, mais ou menos? É, eu vou dar um exemplo aqui de fazer isso com a lupa, ó, tá? Se você acaba perdendo o foco, você espalha a luz. E o espalhar a luz vai iluminar mais espaço, porém não vai ter tanto poder de calor. Agora, quando você consegue convergir toda a luz pra um ponto só, ela vai iluminar um espaço menor, mas vai aquecer mais. Isso é exatamente o que acontece. Aqui no Equador, ela vai aquecer muito mais do que próximo das áreas temperadas, próximo das áreas polares. Em épocas, nem chega a luz nas áreas polares. Importante lembrar isso, ok? Bom, se vai ser mais... Como assim ela nem chega? Porque essa inclinação, ao longo do ano, vai criando aí dificuldades, vamos dizer assim, devido à questão dos equinócios e dos solstícios. Oi? Como assim? Não entendi. Vamos entender agora. Olha só. Vamos imaginar aqui, ó, dia 21 de dezembro. Imaginemos que estamos no dia 21 de dezembro. Nós temos aí, próximo já do Natal, aqui pro Hemisfério Sul. E aí, o que vai aparecer? Nós vamos ter o verão. Calor pra caramba. Aí, nós temos o dia mais longo do ano para o Hemisfério Sul. O dia em que, por exemplo, aqui em Curitiba, vai amanhecer 6 horas da manhã. Porém, vai ficar até as 9 da noite, claro. Então, nós temos um dia muito longo. Em compensação, vamos ter noites muito curtas. Esse dia muito longo vai ter mais luz pro Hemisfério Sul. Mais luz sendo emitida no Hemisfério Sul. O que isso significa? Significa que nós vamos ter um calor maior nessas regiões. Por isso, nós vamos ter aqui no Hemisfério Sul o verão. Como no inverno, nós não vamos ter luz aqui, ó, no Círculo Polar Ártico, ó. Como vocês podem perceber aqui, ó. O que vai acontecer? Não vai ter tanto calor. Os dias lá vão ser mais curtos do que as noites nessa época. Portanto, vai ter menos irradiação solar, menor a temperatura. Consequentemente, vamos ter aqui o inverno. Ah, Silvestre, agora que eu entendi por que que tem os filmes de Natal sempre caem neve. Porque os filmes acontecem no Hemisfério Norte. Acertou, garotinho. É isso aí. Obviamente que a gente tá vendo lá neve caindo, o Papai Noel andando de trenó com aquela roupa toda quente. E você aqui morrendo de calor e tentando entender o porquê que ele tá com frio, né? Enfim, agora você tá entendendo o porquê. Não é só porque ele mora no Palo Norte. É porque a cultura do Natal é uma cultura norte do Hemisfério Norte. Então, se liga nessa situação aí. Ah, Silvestre, se fosse um Papai Noel do Hemisfério Sul. Ele estaria provendo de boné, uma bermuda, uma regata. Ao invés de usar o trenó, ele provavelmente tava usando aí uma carroça. Ao invés de usar rena, ele devia estar usando jegue. E provavelmente aí ele teria diversas outras características mais de verão. Ao invés de gorro, um chapéu, um bonézinho, um chapéu de palha. E assim vai, beleza? Enfim, nós temos o solstício. Essa é a primeira estação. Verão no Hemisfério Sul, inverno no Hemisfério Norte. Três meses se passam e aí o sol passa a iluminar por igual os dois hemisférios. Chegamos aí no dia 20 de março. Um momento do qual nós chamamos de equinócio. Equi, do grego, igual. Nócio, do grego, luz. Luz, igual, para os dois hemisférios. Vamos ter então o início da primavera para o Hemisfério Norte e o início do outono para o Hemisfério Sul. Entendido até aqui? Vamos lá. É hiperativo gel, é gabarita gel e você já deu seu like. Então, aproveita agora para a gente continuar. Fechou? Vamos lá. Três meses se passam então. E agora, nós temos aqui a inclinação, o círculo polar ártico voltado para o Sol. E o Antártico não. O Antártico está escuro. Então, nesse momento, o círculo polar antártico não vai receber o solar. Em compensação, o círculo polar ártico vai receber 24 horas. Então, nós vamos ter o quê? O solstício do dia 21 do 6, chamado então de verão para o Hemisfério Norte e inverno do Hemisfério Sul. Tem uma curiosidade bem bacana aqui, pessoal. A festa junina, por exemplo, aqui no Brasil, a festa de São João mais precisamente, ela acontece no dia 24 de junho. O dia 24 de junho, então, os antigos diziam que era a noite mais longa do ano. E para resolver esse problema de ser a noite mais longa do ano, eles utilizavam a fogueira de São João para iluminar toda a noite. E aí, ao som aí das quadrilhas e tal. Então, para eles aí, para os antigos, o dia 24 de junho era a noite mais longa do ano. Mas daí a gente para para pensar. Espera aí se vai ser mais. Não é necessariamente 24, né? É 21. Pois é, mas olha só que coisa interessante. Os caras já tinham, aí os antigos já tinham a precisão legal da duração das noites e dos dias ao longo do ano. Então, sabemos que eles estavam mais ou menos certos aí. Porém, não é o dia 24 de junho a noite maior aqui para o Hemisfério Sul. E sim, o dia 21, quando nós temos o solstício, que para o nosso caso, o solstício de inverno. Teremos noites muito mais longas do que os dias. Em compensação, para o Hemisfério Norte terão dias mais longos que as noites. Temos aí o solstício, verão para o Hemisfério Norte, inverno para o Hemisfério Sul. Três meses vão se passando até chegar no dia 22 de setembro, onde nós temos o segundo equinócio. O início do outono para o Hemisfério Norte e o começo da primavera para o Hemisfério Sul. O sol vai iluminar por igual os dois hemisférios nessa época. Aí, o tempo vai passando, vai seguindo, chegando até o dia 21 de dezembro, que vai ter, novamente, todo aquele processo do solstício. Verão para o Hemisfério Sul, inverno para o Hemisfério Norte. E assim vai seguir a vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido qualquer coisa. Manda mensagenzinha aí no comentário. Dizendo, se eu não entendi, eu vou ter o maior prazer de responder você. Beleza? Como sempre, então, eu vou deixar um espaço aqui para você dar print na tela. e logo em seguida eu vou colocar os cards aqui na tela para você dar uma olhada e se inscrever no Gabarita Gel, para você se inscrever no canal, para você ver os vídeos que vão estar aqui. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau. Print na tela. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri